É isso aí galera de todo o Brasil, eu estou passando aqui para comunicar a todo o estado de Alagoas e principalmente a cidade de Arapiraca, que fica em Alagoas, para quem não sabe, amanhã começa um grande evento aqui realizado por meu amigo Marquinhos Domingo, Bazar de Prendas, que é, eu estou aqui com a premiação que é 30 mil garantido, então eu quero comunicar a todo o estado de Alagoas e o Brasil que venha para Arapiraca, que aqui está os 30 mil reais que será pago na premiação por qualquer tanto de jogador que der no evento, será pago os 30 mil pelo realizador do evento, Marquinhos Domingo, que todos conhecem, é isso para quem? Aqui, Chãozinho, aqui é o Marquinhos Domingo, Bazar de Prendas Aparecida, é que é patrocinar os 30 mil reais, garantido, dá o que der, aqui é garantido, os 30 mil reais aqui, vou passar para o Chãozinho, 5, 6, 7, 8 de maio, e aqui, 30 mil garantido, Arapiraca-Alagoas. É isso aí galera, quem quiser ganhar o grande prêmio aqui de Arapiraca, é só vir para o torneio agora, 5, 6, 7, 8, lá no César, aqui no César de Arapiraca, e eu quero aqui agradecer o nosso prefeito Luciano Barbosa, e também o secretário de esporte, Benilton, meu amigo secretário lá, o Benilton, secretário de esporte de Arapiraca, quero mandar um abraço a todos, ao prefeitão Luciano, e eu conto com todos lá no César, aonde está aqui, a premiação do torneio, já foi entregue pelo nosso amigo Marquinhos, se der 10 ou 2 ou 3 jogadores, a premiação será paga, então eu convido a todos que venham para Arapiraca, aqui no Estádio de Alagoas, onde será feito o maior evento já visto, a sinuquinha, aqui no Estádio de Alagoas, do Nordeste, 30 mil reais garantido, não é isso Marquinhos? Com certeza. Tamo junto e misturado, viu galera?